E agora o Léo Dias ficou um pouco revoltado com a Pitel e a Nanda porque elas teriam se recusado a falar com a repórter do canal dele, que foi esse caso que eu falei para vocês. E ele disse que a conta vai chegar, tá? Está revoltado. Agora a gente fala também sobre o que está no título aí para vocês, porque a Ana Braga teria constrangido a Isabelle ao expor ex-namorado parecido com o Matheus durante a entrevista deles hoje, tá? A informação vem lá do Notícias da TV e é o seguinte, Isabelle Nogueira foi totalmente pega de surpresa no Mais Você dessa quinta. A Ana Maria exibiu para a terceira colocada do BBB uma foto com o seu ex-namorado e ainda comparou a aparência dele com o Matheus, com quem a Manauara viviu um romance no reality show. A Isabelle ficou totalmente constrangida e afirmou que já tinha terminado havia anos. A Dançarina falava sobre a dificuldade que teve de aceitar as investidas do Matheus, né? Quando a apresentadora resolveu surpreender a Manauara. E ela disse, tem uma foto da Isabelle com o ex-namorado. Soltou a veterana que pegou a ex-sister de surpresa. E a Isabelle disse, meu Deus do céu, meu pai amado, eu não acredito nisso. Ao virar a foto dela com o ex no parque da Disney, tá? Usando as orelhinhas da Minnie e abraçada com o rapaz. E ela disse, foi o namorado que você... Disse ali então a... A Ana Maria. Foi o namorado que você teve antes só para te fazer ciúmes, tá, Matheus? E a Isabelle disse, foi o namorado... Não, e ela disse, foi o namorado que teve antes e veio para o BBB. Você tinha terminado já, né? Perguntou a Ana. E a Isabelle disse, sim, muitos anos atrás. E a Ana volta a falar, mas parece com o Matheus, né? E a Isabelle disse, ele é uma pessoa incrível também. Você viu que parece com você? Continuou ali a Ana Braga, dirigindo-se ao Matheus. O Alegrete então fez uma expressão de pouco caso. E a Ana Braga disse, Ana Maria Braga disse, você nem olhou, né? Disse apresentador. Basicamente foi isso. Ela botou a foto do cara lá, que parece com o Matheus, e causou um climão, tá? Essa é a informação que a gente tem para vocês. E ainda no Mais Você, o Matheus comentou sobre o futuro ao lado da Isabelle. Ele disse, a gente vai voltar para a nossa realidade. Com a Mara Cabeça, se Deus quiser, vamos ter a oportunidade de conversar. É nítido que a gente tem uma química, um troço diferente. O futuro a Deus pertence, disse ali o Matheus, tá? Então é isso.